Bom dia, hoje eu vou falar rápido que tem muita coisa legal pra gente falar, nem vou enrolar, o Apolo nem tá aqui, mas eu quero falar muito sobre essa live de hoje. Eu acho que você fazer um projeto social, uma ação humana, vai muito além, né? Porque tudo é divino, tudo é um amor condicional, a gente é um só e é um momento muito importante da vida de todo mundo pra ter esse entendimento, essa consciência, esse despertar em algumas pessoas e algumas pessoas já estão despertando há algum tempo. Então, assim, hoje o Leandro, que é meu mestre, meu orientador, meu sábio, ele é uma pessoa que realmente transformou a minha vida, por isso que eu convidei ele e eu quero que ele transforme a vida de muitas pessoas e que a gente vá transformando a vida um do outro pra um bem maior, né? Quer andar no bem, quer compartilhar, porque só tem um sentido nessa vida, né? Que é o descobrir o nosso talento, o nosso dom, o nosso propósito de estar aqui e compartilhar com as pessoas, né? Então, é a gente ter esse entendimento maior do nosso ser, do que a gente é. Bom dia, mãe! E a gente não tem facilidade, a gente tem facilidade zero nesse mundo. A gente tem que ter coragem. Então, a gente foi atacado, bom dia, Jé, por um controle mental imposto pelo medo, né? E o que tá acontecendo? Tipo, tá abalando realmente todo mundo, né? Muito além do que a gente acreditava. Então, o que as pessoas estão fazendo? Elas estão meditando, elas estão compartilhando. Mas, assim, o compartilhar vai além de uma doação material. É claro que a doação material é super necessária. Mas você doa ali. Você já tá fazendo parte da vida de alguém. A pessoa que tá doando, a pessoa que tá recebendo. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência, né? De uma integração do todo, de tudo. De tudo que a gente acredita. Porque não adianta a gente fazer um projeto social, não adianta a gente fazer uma ação social se a gente não tem o nosso ser desenvolvido, né? A nossa alma num trabalho maior, né? Então, assim, eu acho que vai ser muito legal esse leve de hoje. Espero que todo mundo preste bastante atenção, né? Tem horas que a gente fala, assim, sobre isso. As pessoas falam... Gente, a gente não vai falar de religião. Não é nada disso. A gente vai falar de uma coisa muito além, né? Que é essa sabedoria transcendental. É a consciência cósmica. É tudo isso que a gente tá despertando pra nossa vida, né? O Lê já entrou. Não vou mais falar. Eu já vou convidar ele. A gente já vai falando enquanto as outras pessoas vão entrando. Tá bom? Vou esperar o Lê entrar. Aqui, gente, tem muita coisa boa pra falar. E eu tô muito, muito feliz de ele estar participando dessa live. Bom dia. E aí, Mi? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Vamos tomar um café. Vamos. Dá pra me enxergar aí ou tá meio bagunçado? Tá bom. Tá ótimo. E essa qualidade, no meu também tem. Não tem como, né? Bem-vindo a todos. Obrigado pelo convite. Tomar um cafezinho. É muito importante pra nós, assim, tá? Eu tava falando até antes que você é uma pessoa que é meu mentor, meu mestre, meu monte de coisa. Não tenho nem o que falar. Que você até mudou aí de um sempre pra cá a minha vida mesmo. Então, eu acho que é legal compartilhar isso com todo mundo. Que eu até abri o livrinho Haja Luz. Hoje, agora, há pouco. E eu vou ler pra todo mundo que eu tenho acostumado a ler essa mensagem. E deu bem isso. Você é a alma vestida. Capriche no modelo. Use apenas o amor, o carinho e o bem como trajes. Então, eu acho que, assim, hoje... Eu tava até falando que a gente não vai falar só dos projetos sociais. A gente vai falar não só de ação humana, mas do que vai além de tudo isso, né, Lê? Então, eu gostaria que você se apresentasse. Que você... Eu tô aqui, ó. Você toca a bola que eu vou indo. Vamos junto. Imagina-me. Eu só tenho a agradecer, mais uma vez, né? Que a gente vem falando bastante. A gente se conheceu em... Faz pouco tempo, né? Não faz muito tempo, mas... É uma amizade que se consolida. Que a gente vem fazendo alguns... Alguns ajustes aí em ambas as partes. Tanto na sua quanto na minha. E isso vai reverberar pra muita coisa, né? Vai reverberar pra todos os projetos humanos que você faz, que eu faço. E trazendo alegria, né? E trazendo alegria, né? Que é isso que importa. Exatamente. Porque toda forma de ajudá-la tem alegria. E todo mundo tem que receber isso com bom grado, né? É isso que esperamos que aconteça em breve. Em breve. Muito em breve. Enquanto isso, a gente tem alegria de algumas outras formas, né? Vamos aqui, falando. É. Sem dúvida. Com certeza. Leia, eu queria que você falasse do seu trabalho, primeiramente. O que você faz. Um pouco da sua história. Pra aí a gente seguir. Falando do que você tem que falar. Minha história, pra todo mundo saber, é meio maluca. Tudo é meio bagunçado, mas ao mesmo tempo é movido de fases, né? Como é a vida do ser humano, né? A gente tá, eu falo sempre que a gente tá no estado humano. Somos muito maiores do que somos hoje. A gente tá aqui num processo pequeno de ajuste, de carregar algumas pessoas juntas pra que elas evoluem e a gente também. Então, a escolha de muita gente maior do que a gente, de estar no nosso lado, presente, de estar convivendo com a gente, com as nossas qualidades e as nossas dificuldades, faz a diferença, né? Com certeza. Eu venho de uma família católica, né? Meu pai era católico, minha mãe era católica, depois se transformou em evangélica. E eu sempre do lado diferente disso tudo, né? Sempre do lado da espiritualidade, do lado de visualizar, né? Quem estava brincando comigo, quem estava convivendo comigo. Isso vem até hoje. Mas passei algumas fases aí, trabalhei em alguns lugares. Hoje eu sou terapeuta, né? Sou formado em massoterapia, vai fazer seis anos. Mas eu me especializei na terapia holística, que é trabalhar com o campo energético, trabalhar com a mente, com o espiritual e ajustando o corpo. Isso é o que eu me adaptei, eu realmente me fundi nisso de seis anos pra cá. E isso me fez crescer muito como ser humano. Mudei muito a visão de algumas situações pontuais, que isso me trouxe outros ganhos, né? Porque não é só o ganho financeiro que o terapeuta avisa. O terapeuta avisa, sim, o ganho financeiro, né? Mas, além disso, ele ganha alma junto com ele. Depois que ele começa a tratar, que ele começa a conviver. A curar. Ele começa a curar, a se curar, né? Porque eu digo, e é fato, quando você atende alguém, quando você recebe alguém no primeiro atendimento ou no decorrer do atendimento, você vai interagindo com ele e acaba se curando também, junto com as feridas deles, né? Então, hoje eu vejo isso com a real missão que tenho. Né, Lê? Eu tava até falando disso no começo. Gente, eu tô com incenso aqui. O sentido da vida é o que a gente... É descobrir o nosso talento, né? É o nosso dom. E a gente compartilhar isso. Esse eu acho que é o maior sentido da nossa vida. É a nossa maior missão. Então, assim, quando a gente já sabe o porquê, né? O propósito da gente estar fazendo o que a gente está fazendo, eu acho que a gente vai além, né? Eu acho que é uma descoberta que é além da nossa consciência. É uma consciência cósmica. Eu tava até falando, né? Tem muita gente falando sobre isso. Tem muita gente... Hoje em dia, você vê tanta gente que tá meditando. Que tá... Então, assim, como que a gente vai fazer não só nos projetos sociais, né? Porque, hoje em dia, os projetos sociais e as ações humanas estão juntas. E não só hoje. Sempre foi assim. É que hoje tá descarado. Né? O que a gente vê no lado da espiritualidade, a gente que trabalha com isso há muito tempo já, vemos uma situação muito agradável. Por quê? O que fazíamos antes e éramos taxados e, às vezes, até excluídos de alguma situação social, isso vai se tornar uma necessidade momentânea e, ao mesmo tempo, expansiva pro restante da nossa passagem. Porque o mudo vai mudar de forma de recebimento e de pagamento. O que que eu digo isso? A gente vai voltar ao escambo, sim. E o real valor não vai ser somente o dar. Vai ser também o compartilhar. Então, compartilhar... A gente tava conversando um dia desses, né? O vertical. O vertical, eu fiz a... A gente faz a expansão. A gente desperta, né? Que é uma palavra da moda hoje, né? Mas a gente que... Nós que já trabalhamos com isso, a gente já tá tão, assim, acostumado e tão satisfeito com isso, tudo que vem acontecendo no planeta. Não que queríamos que isso acontecesse. Muito pelo contrário, né? E a gente não queria que isso acontecesse agora. A gente sabia que isso ia acontecer, né? Em 2022, pra quem não sabe, é uma surpresa, mas pra nós não é. Mas antecipou-se, por isso que pegou todo mundo de surpresa e ninguém se preparou. Nem nós mesmos, né? Que trabalhamos com a parte espiritual. A gente não conseguiu se preparar. A gente tá no meio desse turbilhão. Por quê? É um turbilhão que não vai passar agora. A gente sabe que não vai passar. Mas a expansão vertical, ela continua acontecendo, né? Então, aconteceu com você. E vem acontecendo com muita gente, né? Com o pessoal que a gente conhece. Que a gente ainda continua interligado e vai continuar. Que essa é a nossa missão. Então, essa expansão vertical já acontecendo. A gente fica muito feliz porque a formação de opinião, os formadores de opinião, que não eram escutados antes, né? A gente não era escutado antes, a gente era somente comunicado. Então, mas a nossa formação de opinião, ela não só vai ser escutada, mas como ela vai ser ampliada, né? Pela nossa expansão consciencial. Então, trabalhar a respiração, trabalhar a meditação, a leitura, os programas que assistimos, como lidamos com a nossa alimentação, como lidamos com o nosso corpo, né? Isso vai fazer a diferença e nós seremos exemplo em breve. Isso é o que queremos, né? Porque nada mais justo de realmente quem é capitalista ao extremo entender que não é só o dinheiro que compra nada, mas a saúde que compra tudo. Pode fazer perguntas? Pode, daqui a pouquinho, tá? A gente vai abrir para perguntas, mas pode deixar aqui, se o Leil já puder responder, ele já responde, se for desse conteúdo. Esse é meu amigo, Gé. Valeu, Gé. Obrigado por estar entrando. É um amigo também que, muito querido, também está na expansão vertical. Não tenho dúvida nenhuma que é mais um que vai chegar com um formador de opinião. muito importante dentro de todos os... Dentro de todos os processos aí. Olha o Leil também. Também é espiritualista. Beleza. Obrigado por ter entrado. Valeu. Jogamos futebol junto, né? Para quem não sabe, eu também um dia fui jogador de futebol profissional aí, um tempo, mas não era a minha missão de vida essa. É também. Então, a frustração... É todo um projeto aí por trás. É, existe. Existe, existe, existe. Mas como a gente sempre quer, né, Mi? A gente quer ser o melhor no futebol, por exemplo. Como você quer ser melhor na sua profissão como dança, por exemplo. E os interpéries da vida colocam a gente numa saia justa e a gente, às vezes, tem que fazer algumas escolhas, né? E, infelizmente, eu não fui como o Neymar da vida, mas continuo fazendo aí o que eu gosto, né? Também é uma terapia. Eu acho que, assim, o que você faz, né, até do trabalho que você tem com o pessoal que você joga, né, que você trabalha... Fala aí, você joga onde? Você joga. Bom, eu vou fazer 48 anos agora, em agosto, então, pode parecer maluquice, mas os velhos também jogam futebol, tem gente muito mais velha que joga que joga que joga futebol com a gente de 50, 55, 60, 65 e eles se tornam exemplos pra nós, né? Se tornam exemplos pra nós e é importante porque a gente faz um trabalho social dentro disso, né? É um trabalho social que ninguém vê, é um trabalho humano nos campos de futebol com essas pessoas que têm 45 anos, têm 50, que tinham que ser um profissional. É, tinham esse sonho, é, tinham esse sonho e infelizmente foram por caminhos tortuosos, às vezes até de droga, às vezes de crime mesmo, ficaram presos, a grande maioria deles passaram por um processo de, é, e eles retornaram à sociedade, né, retornaram, foram acolhidos pela sociedade, foram acolhidos por nós, né, e a gente trata-os, assim, como ídolos, porque são mais velhos que a gente, vimos eles, acompanhamos, na verdade, né, então, a gente está criando um projeto. Eles ensinaram alguma coisa para alguém? Sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Ensinaram porque, é, os exemplos, nem sempre os bons exemplos são seguidos, né, então, por isso que um bom formador da opinião, ele sabe o que é bom para ele, mas a gente tem que respeitar por ser espiritualista, por estar num, num momento delicado, né, eles passaram por um momento delicado, quem nunca passou? Então, a gente está criando alguma coisa, é, já está embrionado, né, é um embriãozinho pequeno, bem pequenininho, que, com isso tudo que vem acontecendo, a gente teve que dar uma, uma segurada, mas ele vai sair, nunca foi só futebol, né, é um, é um projeto criado por quatro pessoas, essas quatro pessoas foram ex-jogadores de futebol, eu, o Gé que está aqui, né, o Márcio e o Clebinho, o Clebinho jogou no Goiás, o Márcio jogou no Água Santa, na Portuguesa, o Gé jogou em Minas, né, e eu joguei no Juventus, e eu joguei no Juventus, da Moca, aqui pertinho, onde eu moro, Guarani, Londrina, então, a gente conseguiu unir esse, esse bate-papo e arrecadar dinheiro, né, a gente vai arrecadar dinheiro, pra pagar as contas, pra dar subsídio alimentar, pra reformar a casa, porque a grande maioria mora em morro, né, morre em comunidade, comunidade é diferente de morro, né, comunidade já é estruturada, morro não tem estrutura nenhuma, ainda é uma invasão, então, alguns moram em morro, e a gente acompanha, né, eu vou, né, então, eu entro, o trabalho já está feito, né, eu ponho o pé, eu vou em frente, eu não tenho medo, porque eu também sei como é, eu entro e saio, e, infelizmente, é uma situação que eu não gostaria que cada um vivesse nisso, mas, a escolha foi deles, a gente tem que saber, isso é um lado espiritual que a gente sabe, eles entendem isso também, dentro desses lugares existem a parte religiosa, com as igrejas evangélicas, que fazem um trabalho atrativo, com a testemunha de Jeová, também fazem um trabalho muito legal, então, tem que ser frisado, não é só o beatismo, como eu falo, mas sim o trabalho social, que um amigo me disse uma vez, que ele trabalha na penitenciária, que a religião evangélica, ela entra onde o Estado não entra, e aquilo ficou dentro da minha mente reverberando, e eu não entendia muito bem isso, quando a gente entra numa comunidade, ou no morro, a gente entende isso na real, e é verdade, muito verdade, você sabe muito bem disso, mas, aonde entra o lado espiritual nisso tudo, a gente entra com, com não julgar, não julgar, com levar uma palavra, que às vezes não custa nada, que ele já recebe, mas ele quer escutar a sua, porque você está lá, e ele te escuta, os filhos querem sentar no seu colo, querem, enfim, aí transcende muito mais coisa, do que a gente imagina, a gente fica interligado com eles, aí há muito tempo, né, e é isso, e assim a gente vai indo, é uma bola de neve, é uma bola de neve, porque... Acham que a gente, é só, é doar, é doar, mas não é só questão material, é isso, além do que você está falando, né, você vai mudar a vida de alguém, até que ponto você pode entrar nessa vida, você perguntou se ele quer ajudar, né, você perguntou, de repente você quer te ajudar de um jeito, ele precisa de outro tipo de ajuda, né, assim, hoje em dia, claro, a gente está numa emergência de alimento, vamos ajudar, mas é isso que você falou, às vezes a pessoa só está precisando de um, nossa, cara, eu estou aí, você precisa de uma palavra de amor, agora não pode abraçar, né, mas se você puder mandar uma mensagem, ou mandar uma mensagem longe, já vai ser legal, né? A gente sabe que é uma diferença social muito grande, né, porque no morro, na comunidade, ou na periferia, aonde eu vim, eu tenho muito, eu não tenho medo de dizer que eu vim da cidade Tiradentes, onde eu nasci, morei em São Mateus, na Zona Leste, então, meus pais moraram lá durante um bom tempo, então, eu tenho amigos lá ainda, né, eu frequento lá ainda alguns lugares, eu jogo futebol lá ainda, então, às vezes, não é só isso, é muito mais do que isso, né, porque você arrecada a bola, você arrecada o uniforme, você faz o uniforme, então, eles te levam para a casa deles, porque eles querem que você coma a comida que eles comem, eles querem te dar um churrasco, eles querem te passar uma alegria que você não tem, às vezes, dentro da sua casa, né, porque eles vivem alegres, eles são alegres, por mais dificuldade que eles tenham, eles vivem alegres, eles fazem festa, sabe, eles te recebem como se você fosse membro da família, e no fundo, no fundo, isso te deixa feliz, entende? É uma troca, né? É, é uma troca, porque você não tem isso, às vezes, no seu dia a dia, e eles têm isso no dia a dia deles, porque é uma porta grudada na outra, é uma porta grudada na outra, e você vai passando, e você vai conversando, não é um filme, é uma realidade, né, a gente vê muito filme por aí, que é assim, mas é uma realidade, e cada porta é uma história, né, cada porta é uma história, e muitos jogadores de futebol, muitos atletas, né, que não são só jogadores, mas atletas mesmo, que passaram por dificuldades, moram nesses lugares, né, às vezes não tem dinheiro para, não é só para o alimento, né, mas sim para, às vezes, para ir para o jogo de futebol, então, o projeto é esse, é você subsidiar o sonho, e eles estarem junto com a gente, é isso, é muito simples, porque depois você vai conhecer os netos, que vão estar junto, que os netos deles, aí junta com os seus, e assim vira uma grande família, né, porque a espiritualidade, ela preza pela família, ela preza pela família, e a família, ela não precisa ser de sangue, ela pode ser de todos os sentidos, né, inclusive, ela pode ser um animal, ela pode ser uma planta, ela pode ser, ela pode ser aquela, aquela afinidade que você tem, com aquela pessoa que passa todo dia na tua rua, então, ela se torna uma família, e você afinou-se com ela, você quer conversar com ela a todo momento, você quer saber como ela está, né, é um adotar, né, que a gente fala aqui, é o adotar, a gente é adotado, por alguém, o Apolo não é a parte do trabalho, ele está desesperado, a gente é adotado por alguém, né, e uma hora a gente adota, é assim, essa é a lei, né, você mesmo, que os afins se atraem, né, e que os afins do bem, vão se juntando, e a gente vai sendo melhor a cada dia, né, então, isso foi uma coisa, eu fiquei super refletindo, que é isso da família mesmo, né, tem muita gente que fala, ah, eu não tenho, eu não tenho família, mas tem, a gente sempre tem alguém, né, isso até para mim, tem sido muito forte, de muitas coisas que eu tenho aprendido, até com você mesmo, então, eu acho que, o nosso, nossa maior ação humana, nesse mundo, é realmente a gente, tentar fazer o bem, do jeito que a gente puder, por todos, porque aquele que você fez o bem ali, vai fazer o bem para aquele outro, que ele vai lembrar de você, né, Lê, a gente já falou disso. É a expansão vertical, né? Exatamente, né? Existe a expansão vertical, que a gente faz como terapeuta, né, voltando, eu fiz com você, por exemplo, fiz com outras pessoas, o atendimento, chamado trididencial, ele veio da espiritualidade, para mim, como um presente, como uma missão grande, e eu não tive dúvida, de aceitar, sabendo que, depois disso, da expansão vertical, com cada atendente, com cada pessoa que eu atenderia, eu ia ficar interligado com ela, na expansão horizontal dela, né? Então, a Carol, falando que, ela também. A gente, né, que o espiritual é o vertical, né? É o vertical. Horizontal, essas são as suas atitudes, na vida. Exato, exato. O vertical é a expansão espiritual, que, todos nós temos que ter, independente da nossa, religiosidade, né? De quem somos, e para que somos, não importa. Quando a gente tem essa expansão, quando temos essa expansão, transcendental, de meditação, de fazer o bem, de apoiar o próximo, isso já é uma expansão grande, de só falar a verdade, de não reclamar, né? De entender que o momento é, é, para todos, não é único, mas esse para todos, ele tem que ser individual primeiro. É uma polêmica, mas o, o individual primeiro, ele, ele traz uma segurança, para que depois possamos, expansão, vertical, né? depois horizontal. Então, a expansão horizontal, ela é assim, ela é as nossas atitudes, e essas nossas atitudes, quanto mais a gente ajuda, mais a gente expande, e esse é o, é a grande sacada do milênio, né? A expansão vertical. ter essa consciência interiorizada, né, porque assim, a gente está vendo realmente, né? A gente fica até pensando, nossa, né? Todo mundo está se interiorizando, todo mundo está dentro de casa, e quando o negócio começar, não voltar, mas quando as coisas começarem a andar, né? As coisas começarem, as pessoas começarem a voltar, a nossa rotina é um pouco diferente, mas voltarem a uma rotina, né? Valeu a pena todo esse tempo que você ficou se interiorizando? Foi para a sua consciência? Foi? Você fez todas essas ações maravilhosas, todas essas doações que muitas pessoas foram atingidas? E agora? Né? E como vai ser a expansão horizontal? Como vai continuar? Como vão continuar as suas atitudes? Então, assim, você interiorizou, você realmente ficou sentindo? Exato. Por isso que nós, como formadores de opinião, a gente vai ter que manter essa conduta, né? Mais ainda, porque quem não é assim e vai ser o primeiro a te cobrar. Ele vai ser o primeiro a tirar pedra em você, falando assim, ó, você disse que era assim, e por que você não faz? Só que a gente tem que rever conceitos, sim, e entender que somos seres humanos, estamos nesse estado humano, sujeitos a acertos e erros novamente, né? Por isso que o não julgar, ele já nos torna na expansão vertical, né? E a expansão vertical, ela é espiritual, e o não julgar já faz parte disso na nossa índole. Se a nossa índole, ela for saudável, ela for agradável, e por mais que não passamos por momentos bons, a nossa índole for boa, a gente não vai agredir ou revidar, né? É isso que agora, nesse novo, nesse novo ciclo terrestre, vai acontecer. Quem é de boa índole, quem realmente está afim, né? Quem realmente quer alegria, mas uma alegria consciente, sem uso de drogas, não é uma old stock, mas é, não é uma old stock, mas sim algo realmente transcendental e muito motivador para quem realmente quer se curar, né? A gente sabe que tudo isso vai deixar muita sequela, porque não tinha preparo, e essas sequelas serão fortes, serão profundas, né? A gente sabe que a depressão é a doença do século e agravou-se muito e irá agravar-se muito com isso tudo que vem acontecendo, não só nos idosos, mas também nas nossas crianças, né? Crianças, sim, que brincavam, que queriam brincar, que estavam na rua, que queriam conviver, queriam interagir, porque é a... É a... A pureza deles, né? Não, é, além disso, é a... É a fase deles, né? É a idade deles, é uma nova... É uma nova raça, né? De crianças, de ser humano, muito mais alegres, muito mais dinâmicos, muito mais interativos, é... Infelizmente, elas estão sendo podadas, né? Os pais, as mães, terão que ter muito cuidado, muito... Muito tato, terão que ter muita... Muito amor, né? Pra colocar elas no devido lugar, muita paciência, pra colocar ela como elas eram de verdade, né? Suportar aí as críticas, é... Os pais terão que suportar, as crianças também terão que suportar as críticas das índoles más, também, que chegaram, são menos, mas chegaram, né? A gente fala que o mundo não tá perdendo quem realmente deveria, o mundo tá ganhando realmente quem precisa, né? A gente tá ganhando nova... É uma retomada com novos espíritos, né? Em corpos novos, mas com uma mentalidade muito antiga de... de reverberar não só o ser humano, mas os pensamentos, né? Os pensamentos dos grandes... daqueles grandes pensadores que a gente se inspirava, vai ser retomado sem a leitura. Então... Vem da consciência... É de uma consciência maior, né? É. É de uma consciência maior. É de uma consciência maior. Eu tenho visto muita coisa, assim, que ficam falando dos extraterrestres, né? A galera fala nossa, que loucura. Gente, não é uma loucura, é o entendimento de cada um, de todas as formas que você... Né? É uma coisa única, é que cada um tem uma interpretação. e hoje mesmo de manhã eu tava vendo uma imagem que tava, assim, um extraterrestre e um ser humano conversando, e aí, assim, é... Não somos nós. Você não é louco de acreditar na gente, né? Sim. Loucos de não... De serem... Não verem a nossa inteligência. Eles querem dizer que é uma inteligência emocional que nós, seres humanos, ainda somos muito, muito aprendizados, né? Porque ontem mesmo, assim, eu tava conversando com umas pessoas e eles perguntaram pra mim, assim, ai, o seu lado emocional influencia quanto na sua vida? Na minha, por exemplo, é totalmente. E isso também não é bom pra mim, Mirelle, Então, assim, a gente tem que ter essa consciência pra gente começar a se entender, a se conhecer e começar a realmente conseguir ajudar aquela pessoa de uma outra maneira, né? Porque, assim, eu falo tanto de amor, eu falo tanto de estar fazendo esse trabalho, eu falo pras crianças que eles têm que ser firme, ser forte, têm que ter essa alegria e agora, realmente, eu tenho falado com eles online, e realmente estão tristes. Eles realmente não aguentam mais ficar sem brincar na rua, né? Eles me ligam 24 horas no telefone e eu fico rindo porque, né? E às vezes eu não tô legal e às vezes eu tenho que rir mesmo assim, né? Então, assim, o trabalho que as próprias crianças trabalham a gente. Então, realmente, a gente tem que trabalhar o ser criança como uma inteligência pura pra ser desenvolvida. né, Lê? Então, olha, é assim, é um assunto assim, muito agradável, né? É um assunto muito, tem muito o que falar, tem muito o que se expor, né? E cada vez mais terão pessoas que já falam sobre isso, na verdade, né? Sempre falaram sobre isso, eu sou uma delas, sempre falamos sobre isso e a gente era sempre discriminado. Mas, a questão discriminação, ela não vem às vezes de você e nem do outro, ela vem do que realmente, o que você acredita naquele momento, né? Então, o emocional mexe com a gente sim, muito, bastante. Eu sei que minha filha tá escutando, eu vi ela entrando aí e ela passou por um processo muito difícil. Isso emocionalmente mexeu com toda a nossa família, né? e pra isso a gente teve que ter a nossa fé, a gente teve que acreditar nos nossos ideais, acreditar no que realmente Deus pode proporcionar, né? Deus e todos os outros, porque a gente não é só nesse planeta, a gente não é só nesse universo, né? Isso é fato, não existe, não existe só a gente como ser humano, existem milhares e milhões de camadas por aí que existem sim e eles estão aqui sim, eles nos observam, eles nos cuidam, eles nos zelam, então eles sabem as nossas dificuldades e momentos de emoção e eles colocam as pessoas certas, né? A espiritualidade coloca a pessoa certa, te fala aquele pontual certo e você vai seguindo, né? Quando você tem uma doença que ela já chega no corpo como um câncer, ele já passou pelo espiritual, né? Já passou pelo perispírito que a gente fala e isso é um combinado, né? Um combinado de evolução daquele ser, né? Daquele ser que está recebendo aquilo e da família que também vai passar por aquele, por aquela emoção triste, mas, por tudo, entretanto, sempre terá alguém, né? Uma camada de espiritual cuidando e uma camada médica aqui nesse plano cuidando, zelando, né? Pontualmente também. Então, tudo é um combinado de crescimento evolutivo para todos. é uma cadeia evolutiva de crescimento emocional, pessoal, né? E espiritual. É uma cadeia. Então, todo mundo fala, mas, Leandro do céu, mas por que você está dizendo isso? E eu falo isso sempre para as pessoas, independente do que elas querem ser ou não. Se você estiver bem com você mesmo, estiver centrado com você mesmo, você tem setenta por cento de chance de emocionalmente não se abalar. Agora, se você não estiver pronto, expectativa naquilo e coloque muito dentro daquilo, você tem cem por cento de emocionalmente se abalar. Então, não é ser frio, é confiar, né? É confiar na providência divina, é confiar no que você está escutando, é confiar no médico que te atende, que ele estudou para aquilo, que ele se formou para aquilo, que ele já tem uma experiência naquilo, que ele já passou por aquilo, então ele pode te apagar, ele pode simplesmente te consolar, ele pode também dizer para você assim, vai passar, vai passar. então, tudo isso é uma cadeia, porque a função dele é aquela, a sua função no momento é triste, mas depois você vê que você vai vencer. Então, isso nos torna cada vez mais forte, cada vez mais espiritualizado, cada vez mais centrado. Isso não é uma expansão vertical, é uma expansão horizontal, né? porque você tem que carregar, tem que ser carregado, tem hora, porque um dia eu fui carregado também, né? Então, quando criança, quando adolescente, então tudo isso a gente vai no decorrer do tempo, entendendo, melhorando, né? E depois que a gente consegue a cura, como minha filha conseguiu a cura do câncer, a gente se cura junto e a gente vê outras possibilidades, né? Como a gente vem fazendo, que é doar sangue para pessoas que a gente nem sabe. Então, você se coloca num propósito, né? Esse propósito também é uma expansão horizontal. Então, isso vai é uma cadeia, vai indo assim, muito. Né, Lê? O propósito tem esse sentido, eu acho que é tudo junto, né? As pessoas tudo é um projeto, o projeto social é só um ponto do que a gente tem que levar para a nossa vida todos os dias, principalmente numa doença tão grave, né? E vocês tiveram uma coisa, uma cura tão maravilhosa que vocês fizeram um trabalho, claro, dos médicos, mas teve toda uma força espiritual junto, foram todos juntos trabalhando e principalmente a sua filha que teve uma força gigante, que, né? Que teve a fé, que teve essa alegria dentro dela de querer viver, então acho que eu tenho também o exemplo da minha mãe que há 15 anos a minha mãe também não foi um tumor que não foi câncer, mas foi um tumor super grave que muita gente sabe e que há anos a gente também vem trabalhando isso, o amor, o vamos em frente, vamos ser felizes, vamos alegres, e não é você estar passando por cima como uma fuga, não, é você acreditando, tendo a fé e eu tive há pouco tempo de novo, a minha mãe ela caiu um pouco de saúde e dessa vez eu achei que ela não fosse mas por quê? Porque ela perdeu a alegria, então eu olhava para ela e falava mãe, a maior parte você está deixando de lado e ela foi lá no fundo dela mesmo, porque não era eu, não era o fisioterapeuta, não era que, claro, todos nós juntos, como você disse, os médicos têm os seus ensinamentos, eles têm todo o conhecimento de um médico, ele trabalha o corpo humano, mas e quem trabalha as nossas emoções? Nós, e a espiritualidade, né? Eu tive uma da espiritualidade para passar isso que eu passei com a minha própria mãe, então assim, é muito, assim, você com a sua filha, então gente, é muito forte, a gente não tem como não falar, não, foi uma coisa, foi qualquer coisa, não foi, né? É trabalho junto mesmo, essa consciência, as pessoas têm que se totalizar, ainda mais nesse momento, tem a pandemia? Tem, tá, tá, né? Mas o quanto que a gente está sendo atacado pelo medo, que também é o quê? É uma emoção, o quanto a gente vem atacado todos os dias por medo, eu mesmo, não tenho umas paranoias aí da limpeza, então assim, o quanto a gente vem sendo atacado, e o quanto, o que que a gente vai fazer para o nosso mental, né? E que o nosso mental é trabalhado pelo medo, então assim, realmente a gente tem que cada vez mais expandir horizontal com vertical e ir embora, né? Então eu acho que isso para o propósito social de um projeto, de você ajudar, é da vida, é o sentido da vida, não tem outro propósito maior que esse, é o sentido da nossa própria vida. É, não tem, não tem. Porque você faz esse trabalho para você. A vida é uma dádiva. Para mim também é natural, e seja natural para muitas pessoas, né? Então assim, Lê, eu queria que você também falasse do doutor Bagunça. Ah, doutor Bagunça, ele nasceu uma ideia, eu trabalhei CLT, né? Fui bancário, fui gerente de banco durante 15 anos, e era uma vida louca, né? Não tinha vida, não tinha nada, a única coisa que eu tinha que fazer, eu chegava em casa, ia meditar, e trabalhar espiritualidade, meditando, respirando, não tinha tempo, não tinha vida. e comecei a perceber que minha vida estava esvaindo em 2008, e eu simplesmente tomei uma decisão de trocar o capitalismo, né? De um salário altíssimo, de quase 15 mil reais, não tenho medo de falar, por um desemprego, né? E fiz um acordo com o banco, o banco não queria me mandar embora, aí eu falei, eu preciso ser mandado embora, que eu vou ter um treco aqui, e realmente aconteceu, quase desfaleci, né? Na verdade, eu desfaleci, fiquei internado durante 15 dias, né? Fala, Léo, beleza? Bom te ver. Ó, e aí, fiquei internado durante 15 dias, quando eu retornei, fiquei entubado, tudo, e depois disso, eu falei, eu quero ir embora, eu preciso sair, preciso ver alguma coisa, e o Doutor Bagunça nasceu em 2010, quando eu saí do banco, o que que era o Doutor Bagunça? O Doutor Bagunça era você fazer um anúncio, um panfleto, e bater nas casas, colocar nas casas, dizendo se você tinha alguma coisa que, algum móvel, algum brinquedo, um guarda-roupa, uma mesa, enfim, alguma coisa que você não queria, tava lá, jogada, eu compraria ele de você, né, eu pagaria por isso, não era nada de graça, né, eu pagaria lá numa mesa que custava 500 reais, eu pagaria 100, levava ele embora, reformava e vendia, esse era o Doutor Bagunça, né, só que isso não deu certo, porque, aquela época, é, não deu certo, por que que não deu certo? Porque eu pagava muito e vendia por pouco, né, eu não visava o lucro do negócio, eu queria mais era trabalhar, eu queria mais era, e hoje é a mesma coisa, né, aí o Doutor Bagunça não deu certo, ficou 2010, 2011, aí, eu juntei muita coisa, e no fundo, no fundo, eu doava, a maioria dessas pra casa André Luiz, né, porque, demorava muito pra vender, e eu não, na verdade, eu não queria aquilo, né, eu queria, na verdade, era ajudar alguém, eu ajudava a casa André Luiz, foi doando até, é, se fosse hoje, eu tava milionário mesmo, viu, Léo, mas não é o processo, aí, não deu certo, aí, eu parei nisso, aí, eu fiz o curso de massoterapia, né, em 2013, fiz o curso, durou dois anos, de massoterapia, que engloba, todas as técnicas que tem o maço, né, que é quiropraxia, auriculoterapia, reflexologia, shiatsu, doim, todas elas, são 14 técnicas, durou dois anos, esse curso, é um ano de teoria, e um ano de prática, aí, em 2014, na, fala batata, ó, quem tá aí também, ó, e, em 2014, eu montei o espaço terapêutico, chamado Espaço Elementares, que ele existe até hoje, né, mas também não foi visando lucro, foi visando trabalhar com as terapias, né, isso deu muito certo, 2014, 2015, 2016, e 2017, eu, praticamente, mudei tudo, fechei o espaço terapêutico, né, e comecei a trabalhar na garagem, onde eu tenho aqui mesmo, em casa, montei o espaço terapêutico na garagem, só com uma maca e a decoração, e faço atendimento só, é, só do tridencial, né, e de constelação, quando precisa, entendeu, quando necessita, é, quando necessita, que também sou constelador, então, a gente como terapeuta holístico, a gente estuda muito, lê muito, né, é, justamente para, quando alguém, como você, me chega na nossa frente, que é gigante, muito grande, né, a Carol também, que está falando aí, que é gigante, muito grande, vocês não têm noção do tamanho de vocês, né, não têm noção, vocês não têm noção, as pessoas, é, não têm noção do tamanho, né, então, vocês vêm miúda, vocês vêm assim, sabe, é encolhida, é muito triste, muito chateada, então, quando a gente faz essa expansão, começa a despertar em vocês, com as palavras, pontuais, chaves, né, que a espiritualidade nos passa, que a gente tenha, aquele, aquele insights, né, que todo mundo fala, que no fundo, no fundo, não é insight, é algo que já está pronto, para você, e você é um interlocutor, eu falo que eu sou um interlocutor, né, e só vou transpassando as palavras, e vai despertando essa gigante, que são vocês, que é você, que é a Carol, que é a G, que está aqui, que é a Bia, são gigantes, vocês são gigantes, em tudo que fazem, então, isso, sabe, é um orgulho para nós ver, para que a gente, quando a gente enxerga, e vocês não, né, então, quando a gente enxerga o tamanho, é, aquele tamanho gigante, a gente fica olhando, assim, falando, como é que pode, né, chegar nessa, nessa, nesse caramujo, tão pequenininho, assim, né, então, foi onde eu me encontrei, nessa terapia, né, nessas terapias, porque é algo que, sabe, faz com que você, consiga, é, colocar, as pessoas no devido lugar delas, né, na grandeza delas, na interiorização delas, é, não só nos projetos dela, mas sim, para a vida dela, e aquilo não tem preço para um terapeuta, né, não tem preço para nós, porque, é muito bom você ver um, um expandir de uma pessoa que já é grande, né, muito grande, e ela expande, começa a ficar gigante, sabe, isso é muito bom, não tem preço, isso não tem preço, porque as pessoas falam assim, Leandro, mas você não ganha dinheiro com isso, realmente eu não ganho dinheiro com isso, e eu falo, falo para todo mundo, o Léo está aí, o Gé está aqui, todo mundo pergunta, Leandro, você não ganha dinheiro com isso, eu falo, eu não ganho dinheiro com isso, eu troco dinheiro com isso, é diferente, né, então, eu sei que, se conscientizar um pouco agora, e daqui para frente, Leandro, não é que agora, é daqui para frente. eu nunca vou deixar de fazer algo por dinheiro, jamais vou fazer isso, então, você chegou aqui, sem dinheiro, a Carol chegou sem dinheiro, o Gé, sem dinheiro, e eu não deixei de atendê-los, e não deixo de fazer, por quê? Porque é algo maior, vocês são gigantes, é muito grande, então, como é que eu posso ter uma, como é que eu posso ter uma, uma, uma oportunidade dessa, assim, na minha frente, e falar assim, não, eu não quero isso, eu não posso fazer isso, é uma responsabilidade muito grande, todo mundo faz isso, mas eu não, todo mundo faz isso, eu acho assim, todo mundo faz, um minuto, estou me dando desespero, que eu já queria ficar aqui mais tempo, foi muito rápido, falei? Saco, o seu amigo fez uma pergunta, lá no começo, deixa eu ver aqui, o Gé, nem vai dar tempo, é, dos livros, fala, ele falou, fala Dani, beleza? preciso falar com você, viu? Ó, ele perguntou assim, Lê, quando você diz leitura, peço, até desculpas, Lê, porque eu sou meio leigo, mas muito curioso, me conhece, já sabe, que você falou, leitura, que você deu várias dicas, assim, que as pessoas têm que, ele falou isso. sim, é, a gente tem que ler, a gente tem que ler aquilo que nos interessa, né, e o que nos interessa? Que momento que a gente está? Momento de introspecção, essa introspecção, ela não pode mais existir, senão a gente vai entrar em depressão, a gente tem que escutar a música alegre, a gente tem que escutar a música alegre, a gente tem que se movimentar dentro de casa, a gente tem que dançar, a gente tem que dar risada sozinho, a gente tem que limpar a sua casa, mas no fundo, no fundo, a nossa leitura hoje não vai existir, você tem que escutar primeiro, escutar é nos escutar, então uma boa música a gente faz nos escutar, é o que eu faço. Estão fazendo tantas lives, as pessoas estão vendo as lives de música, né, as pessoas têm que ter essa percepção, e não só ver a live porque é legal, e porque não, é você estar escutando aquela música, você está interiorizando, é você estar dançando daquele jeito, às vezes eu dou uma de maluca e faço uma dança lá, mas a gente tem que se soltar de alguma forma, e é isso, a gente começa a ler esse livro, eu estou aqui com vários livros, mas a sua mente, no momento, não está acessando esse plano da leitura. Não, não, a gente sabe, eu falei isso para a Bia, a Bia me perguntou que livro que eu leio, eu falei, não lê nada agora, mas Leanda, eu não vou ler nada, não, não lê nada agora, senão você vai dar um tilt, faz outra coisa, sabe, escuta uma música que você nunca escutou, né, entra na frequência das músicas clássicas, que é o que eu faço, entra nessa frequência, que é uma frequência muito agradável, ela vai te trazer novas, não vai te trazer uma lembrança, ela vai te trazer novas perspectivas, porque o antigo, ele faz parte do novo, maravilhoso, ele faz parte do novo, faz parte do novo, nada se cria, tudo se copia e melhora, não tem nada de criação, tem uma copiação, é o que a China faz, então, é o que nós temos que fazer, ver o que foi bom para o outro, ver como exemplo, e fazer para vocês, se adaptar dentro daquilo, e ir buscando coisas novas, cada um com seu entendimento, com a sua forma de viver, com a sua vida, tem dúvida, vai acabar, e eu queria que você deixasse, sei lá, tem dois minutos, é uma mensagem para as pessoas, e aí a gente vai ter que acabar, tem um minuto, Mi, só tenho a agradecer, obrigado, também, obrigado por você, né, sucesso no seu, no seu projeto, no seu, na sua, na sua caminhada, nosso, não vai estar fugindo aqui, sucesso, sucesso de verdade, para nós, e que todos nós, possamos ter, a empatia, futura, né, empatia, e estar disposto, porque, estar disposto, está disposto, né, a mão na massa, e pôr a mão na massa, é a empatia, de não saber, com quem você vai lidar, esse é um recado, entendeu, porque, a gente, a gente que trabalha, é, a gente que trabalha, na espiritualidade, a gente não escolhe, a gente não escolhe, a gente não escolhe, a gente, aquele momento, que você está, que você está ali, você pode vir, qualquer coisa, aí você tem que estar pronto, empático, é, disposto, alegre, e entender, vou ter que te cortar, vou conseguir salvar aqui, segundos, beijo, obrigada, gente, beijo, até mais, obrigada, Lê,